A indagação, como eu disse, doutor, é para entender a relação entre o senhor ex-presidente e pessoas que trabalharam com ele, que foram condenadas a um esquema criminoso. Excelência, como já disse aqui o ex-presidente, cada pessoa responde por sua conduta. Então, se na época o Procurador-Geral da República fez uma investigação e não apurou nada em relação ao ex-presidente, porque ele não tinha praticado nenhum crime, então não cabe aqui voltarmos a esse assunto, esse assunto já está transitado e julgado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não cabe aqui discutir isso. Então, é só para justificar a V. Exª. É cansativo. É cansativo são as perguntas de V. Exª. As perguntas de V. Exª, fora do processo, é que são cansativas. Se eu digo que é importante para a formação da convicção, parece que eu que vou jogar, eu devo saber. Se V. Exª vai levar em consideração fatores externos ao que está na denúncia, relativos a outros temas, aí isso vai ser objeto de impugnação num momento específico. Agora, eu peço a V. Exª... Podemos continuar ouvindo o seu cliente? Peço a V. Exª que haja de acordo com a Constituição e a lei e rogue segundo aquilo que está na denúncia, e não em fatos que não dizem respeito à ação, e mais, fatos que já foram objeto de apuração e julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Então, vamos prosseguir aqui. Srs. Presidente, o Sr. Vizlumbo, alguma contradição na sua posição? Se o Sr. afirmar que não tem qualquer responsabilidade sobre todos esses crimes, mas também não reconhecer publicamente qualquer responsabilidade das pessoas que trabalham no partido ou no governo? Isso é uma questão política, reconhecimento de alguma coisa, o V. Exª está pedindo posicionamento político do depoente. Então, a orientação da defesa técnica é que não emita, neste momento, nenhum tipo de pronunciamento que não seja em relação ao processo. Srs. Presidente, meu colega, um magistrado tem, evidentemente, no interesse de apurar o fato e as condições pessoais do acusado, na individualização da pena, se for o caso, os seus antecedentes, a sua personalidade, enfim, as condições pessoais, a sua moral, não concluva, principalmente o seu caso moral. Não estou julgando ninguém, eu estou justificando a pergunta do juiz. E o juiz pode perguntar porque é matéria de fixação da pena. Isso é assim, o juiz pode fazer isso. É fixação da pena. Personalidade. Não estou representando ninguém. O advogado está falando agora, não é o seu momento. O doutor tem falado nessa audiência o tempo todo, cansativamente. O advogado está falando agora. Parece que não se respeita a autoridade do juiz do caso. É evidente isso. Inclusive, falando sem pedir a palavra. Isso não se faz. O Fernando, isso não se faz. Isso não se faz em uma audiência. Evidentemente, não se faz em uma audiência isso. Proteste contra o juiz, recorra contra o juiz, mas não enfrente o juiz pessoalmente na audiência. Para o público, se apresente. O que é isso? E você também. Você também. Você fala sem pedir licença. Você fala sem pedir licença. Eu não vou falar. Não, não, não. Eu vou seguir adiante aqui para a sua questão. Senhor ex-presidente, se o senhor entender que o senhor não tem condições de responder a que o senhor quer exercer o direito de silêncio, o senhor vai seguir a orientação dos seus advogados. Sim, a pergunta fica mantida e não é uma pergunta política, doutor. E o doutor não tem a palavra mais sobre esse tema. Senhor ex-presidente, o senhor vislumbra alguma contradição na sua posição em afirmar que não tem qualquer responsabilidade sobre todos esses crimes, mas também não reconhecer publicamente qualquer responsabilidade de pessoas que trabalham no partido, no governo? Eu vou seguir o jeito das outras advogadas. Indo para a parte final.